A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi prescrito pelo meu professor em Pilar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, isso é mentira Desculpa! Eu não tenho moedas, mas eu pago sempre O pé sempre está na águia Sim, mas estranhei Consistência O quê? Está maluco? Não acho Eu já passei dias ao plano Não sei qual é que foi o livro Não, eu notei na agenda A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não é nada Isso não é verdade Eu ando desconfortável Estás desconfortável agora? Estás desconfortável Estás desconfortável Com todo o orgulho Eu sou Sagitário como a Britney Spears O ministério de outras pessoas E o meu marido é Sagitário Agora tenho um para vocês Quem é que é mais para o altar sabiado por este jogo? O altar sabiado Estás maravilhado Bota as coisas que vocês quiserem O prêmio chega Estás desconfortável